Camila está ao vivo, a polícia prendeu um grupo suspeito de aplicar golpes em fornecedores de supermercados. Como é que funcionava isso, Camila? Boa tarde. Oi, Aloares. Boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Quatro pessoas da mesma família foram presas hoje ali no Parque das Paineiras 2, aqui em Goiânia. Eles estavam prestes a reinaugurar um supermercado, do qual eles tinham comprado, mas não tinham pagado. Não tinham dado esse dinheiro pro verdadeiro dono desse estabelecimento e era assim que eles agiam. Inclusive a polícia descobriu que eles fizeram seis vítimas. Compravam o estabelecimento comercial dessas pessoas, mas não pagavam e usavam o CNPJ também desse supermercado pra fazer compra de outros fornecedores, ou seja, aplicava golpe em todo mundo aí, em toda a cadeia também dessas redes de supermercado. Vou conversar com a delegada Renata Vieira, que está à frente das investigações de um desses casos. Delegada, como é que esse grupo agiu? Inclusive a gente tem um vídeo do momento da prisão deles. Eles estavam ali prestes a reinaugurar um supermercado, do qual eles não tinham nem pagado, né? Dois cheques que voltaram. Boa tarde pra senhora. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Exatamente. É uma família que vem aí vivendo da prática de golpes de compras de estabelecimentos comerciais. Deixando aí os ex-proprietários à mercê aí da inadimplência e achando que não tinham praticado nada de errado. Foram ouvidos aqui e declararam que são pessoas de bem, mas que realmente assim, pretendiam pagar esses valores aos verdadeiros proprietários. Não saberiam ainda como iriam pagar, que pensavam até em fazer empréstimos, mas pra você ter ideia, essa nossa vítima já tá aí desde o mês de abril, né? Tentando receber os valores e tendo um prejuízo aí de 140 mil reais. Ele, como é que eles agiam? Eles faziam essa negociação com esse dono ali do supermercado, chegavam a dar cheques, mas cheques sem fundo. Exato. Na verdade, o pai da família, ele negociava, mas ele figurava como fiador do contrato. Ele colocava a filha dele e o genro como compradores do estabelecimento comercial, era dado o cheque da filha. E ali, eles já compravam o estabelecimento comercial de portas fechadas, então no dia seguinte eles já estavam trabalhando. E a vítima, quando foi sacar o primeiro cheque, foi informado que o cheque foi devolvido sem provisão de fundos. E posteriormente, ao tentar receber o segundo, também foi devolvido. E aí começou uma verdadeira guerra, tanto judicial quanto policial. E hoje, através de uma decisão judicial, de uma representação nossa aqui da Polícia Civil, o supermercado foi realmente devolvido pra vítima. Agora tem seis vítimas, né? Não só aqui em Goiânia, mas também no interior do estado. Sempre com esse mesmo modus operandi, comprando, mas não pagando por esses estabelecimentos comerciais. Eles chegavam a vender tudo que tinha ali dentro, inclusive maquinário, depois fechavam as portas e partiam pro próximo estabelecimento. Exatamente. Ele aqui argumentou que duas dessas vítimas, eles acabaram devolvendo os estabelecimentos comerciais. Mas uma delas, por exemplo, no setor Coimbra, essa vítima teve todo o seu estabelecimento dilapidado. O estabelecimento foi fechado e eles ainda estão, até hoje, com a posse ali do imóvel do estabelecimento. Mas sem mais nenhum objeto. E na próxima compra, quando eles iriam comprar, eles se apresentavam como empresários daquele estabelecimento anterior, no qual eles também já tinham praticado golpes, né? Então a vítima acabou tomando conhecimento de todas essas passagens que eles tinham. E aí a vítima desesperou porque ela realmente percebeu que havia caído num golpe. Agora, além disso, eles usavam o CNPJ, a lei do estabelecimento comercial, pra fazer compra dos fornecedores também. Mas sem pagar ninguém. Exatamente. A vítima apresentou pra nós aqui algumas notas de compras que foram feitas para o supermercado e as compras todas no nome da própria vítima. Então, além de perder o estabelecimento comercial, a vítima estava ali adquirindo dívidas no nome dele, sem que ele estivesse fazendo nenhum tipo de compra. Agora, eles alegam ser pessoas de bem, mas tinham acabado de ser despejados também por aluguel atrasado. É, são uma família, moram os quatro juntos, estavam morando em um condomínio fechado, condomínio de luxo, mas que foram despejados por estarem lá com inadimplência de oito meses de aluguel atrasado. Agora, o que acontece com eles e qual a tipificação do crime? Eles estão sendo investigados por crime de estelionato, mas nós também estamos vendo a possibilidade aí da tipificação de uma organização criminosa, né? Estamos analisando a conduta de cada um para ver se é possível ali indiciá-los também pela organização criminosa e eles foram para a CPP porque foi cumprido o mandado de prisão preventiva. Agora, outra vítima que estiver acompanhando a gente e também acabou de fazer um negócio com essa família, também é importante procurar a delegacia, né, delegado? Sim, essas vítimas, tantos fornecedores também, né? Eles precisam procurar a polícia civil para que a gente possa finalizar as investigações e saber o real prejuízo dessas pessoas. Muito obrigada pela sua participação aqui, doutora Renata Vieira, Oloares. É, é golpe que não acaba mais, né? Tudo quanto é jeito. Os camaradas, eles entram nessa história e é muito comum, né? A pessoa comprar uma empresa, prometer, não pagar, depois faz um rombo ali com o CNPJ da empresa e tudo mais. Nesse caso, parabéns pela atuação da polícia e do judiciário também, que acabou devolvendo a empresa para o legítimo dono. Obrigado, viu, Camila? Obrigado aí.